Escalações aqui na Arena da Amazônia, escalando as equipes que vêm para fazer a festa do Barezão 2021. Você na tela da TV Acrítica, já já vem o Tufão da Colina, lá atrás vem o Tufão. Tá aí o Manaus, vem o Tufão da Colina, histórico o Tufão da Colina, com o capitão Pastor puxando a fila. Que vai ter hoje o comando do Ivan da Silva Guimarães Júnior, as duas equipes prontas para fazer a grande festa, prontas para fazer a alegria. Um abraço aqui o Jefferson, presidente do Atlético Rio Negro Clube, passando por aqui também, aliás. Portanto, um minuto. Quartas ao sábado, apita o árbitro, tem bola, rolando aqui na Arena da Amazônia. Começa aí o Barba, abre aqui pelo lado esquerdo com uma... Vem embora o Davis. Tá arriscado de fora da área, traz para a perna esquerda, batida para o gol! O Esmael! Opa Miguel! Dá perigo, peteca na cara do gol, pesou, ajeitou, fez o cruzamento, focine! Gol! Gol do Tupor! Gol do Tupor! Focine! Nove minutos de gol... Contra-ataca o Márcio Passos, falhou, deu doce o Márcio Passos. Sai da direita, vai pra esquerda O Rossini chegou lá em plena velocidade A 100 por hora A bola cruzada Marezão 2021 é da nossa terra Tá na nossa tela Oferecimento 10 minutos do primeiro tempo Levantou, bateu, fechado Pegou o Miguel E toma e contrataria da equipe do Tofão Levantou, subiu Olha a sobra, Gabriel Davies GOOOOOOOL 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 Gabriel Davies pegou a sobra Uma bomba no meio do gol GOOOOOOOL Um tijolo A sombra Vai passando o Manaus Tá chegando Lá na direita Edivan Vem no cruzamento Fez o levantamento A batida de bicicleta Faz pra direita Fez o levantamento O botão Vai dar uma bicicleta E... GOOOOOOOL! GOLAÇO! Thiago! E que golaço na arena da Amazônia! Thiago Amazonense de bike, de bicicleta! Sensacional! Faz dois a um! O Tufon tá na frente de novo! Ô Thiago! Que coisa linda você proporciona pro torcedor que tá em casa, pro torcedor que está assistindo no Youtube, um gol! Sensacional! Vantagem ali! Thiago! No meio do gol, pegou o goleirão! Trabalho de bola aqui! Bola sensacional! Vai pintar mais um! Pintou! Legal! Correu de paz! Essa bola do Wendel! No cruzamento! Houve o desvio! Passou por todo mundo, a bola voltou! Tá na área! Chegou o zagueirão! Um! E essa bola vai pela lei! Tenta o toque! Solta aqui pela direita, Edivan! Vai no cruzamento! Levantou! O goleirão Miguel! Espalma! Tira dali! Assis! Passou! Tira dali! Sobra do Rossini! Marcelinho domina! Traz pra perna esquerda! Batiu! Do Miguel! No alto! Subiu! Dominou! Bateu! Em cima da zaga! Olha a sobra do Assis! Passou por todo mundo! A zaga tira! Thiago! Agora sim! Negueba! Foi pro fundo! Vai tocar pra trás! Barba tirou! Negueba acho que tá meio cansado! Ganhou o Vanilson! Traz por dentro! Traz na perna direita! Ajeita pra batida! Tocou pro gol! Diego Rosa pra fora! Barazão 2021 na... Aí a falta no Guilherme Muller que ele vai fazer a cobrança! Toma e lançamento lá na ponta direita! No Negueba saiu na cara do goleiro! Pra fora! E fez o levantamento! Conseguiu o levantamento! Sobra do Marcelinho! Gabriel Davis abatido pro gol! Linha de fundo! Decisão do Barazão na perna direita! No Rocine! Que toque do Rocine! Saiu do goleiro! Vai cruzar! Bateu! Pra fora! É rápido ali no Edivan! Bola cruzada! Passou na cara do gol! 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 De artilheiro! Gol! A Gavião! Diego Rosa! Marca do artilheiro! Numa tabela pela direita! Marcelinho! Camisa 11, viu? Emerson! Douglas Lima! A batida pro gol! Pra fora! Barazão 2021! Na tela da TVA Crítica! De bola lá pela esquerda! Ganhou! Tá na área! Cavadinha! De cabeça pro gol! Pra fora! Perde uma grande oportunidade o time do Manaus! São a proteção Douglas! Levantamento no peito! Tentou a batida pro gol! Pra fora! Aqui não tá impedido! Olha o Emerson! Pra se consagrar Emerson! Vem pra batida pro gol! Defendeu! Gleibson! Maranjúnior! Olha a sobra de fora da área! Batida! Gol! Laço! Boa! Confusão, Carlos! Aqui no banco de reservas do Manaus, viu? Confusão aqui, ó! Boa! Boa! Gavião! De fora da área! Me parece ali o Marcelinho! Tá decidido! Olha o levantamento! Bola na área! A cabeçada! Atrapalha do gol! Ivan vai levantar o braço! Vai terminar o jogo, quer ver? Apita o árbitro! Agora eu vou soltar na voz e gritar! O Manaus é campeão do Baresão 2021! Que final espetacular, Carlos! Que final extraordinária! digna desse grande campeonato amazonense dessa edição incrível! São Raimundo vendeu muito caro! Esteve muito perto ali de ser campeão depois de 15 anos! Mas o Manaus aguentou firme até o fim! Não se desesperou! E quem se transforma do...